Por enquanto é só os líderes, pelo bloco majoritário, agora o deputado Kim. Presidente, senhores parlamentares, antes de tudo gostaria de cumprimentar, primeiro, também a fala do deputado João Roma, que colocou de maneira irretocável que a reforma previdenciária se trata de uma questão de Estado, independentemente da posição do governo, independentemente da posição dos parlamentares ou da opinião dos parlamentares em relação ao governo, a reforma previdenciária é necessária, precisa ser feita, e mesmo aqueles que fazem oposição à reforma sabem que, se fossem governo, estariam lutando para que a reforma fosse aprovada. Outra fala que gostaria de exaltar é do deputado Marcelo Van Hatten, que com a mesma lucidez levantou a necessidade de a gente arrefecer o clima aqui no parlamento e fazer com que a gente faça o mais rápido possível que essa reforma ande, como muito bem dito, se não for aprovado os prejudicados, ao contrário do que se diz, serão justamente os mais pobres. E para finalizar o setor de elogios, gostaria de também elogiar o trabalho do deputado secretário Rogério Marinho, que não só conduziu de maneira magistral a reforma trabalhista com o fim do imposto sindical, como agora também conduz a reforma previdenciária e apresenta um texto que não só combate privilégios, como apresenta uma nova perspectiva de uma nova previdência para as novas gerações. Feitos os elogios, parto para as críticas, senhor presidente, acredito que uma das coisas que mais prejudica o debate nessa casa é a mentira. E a partir do momento em que o líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, vai ao plenário, como foi na semana passada, e coloca o convite ao ministro Paulo Guedes como uma vitória da oposição, quando na verdade foi aprovado por unanimidade por esta comissão, por parlamentares do PSL, por parlamentares do Democratas, por parlamentares do PRB e diversos outros que não são de oposição, isso evidentemente apequena o debate dessa casa, apequena o papel dessa comissão, porque não é mérito de A ou B querer debater a reforma previdenciária. Aliás, se fala muito e se falou muito de que não se conhece os números da reforma previdenciária. O que é engraçado, porque as mesmas pessoas que falam que não conhecem os números da reforma, dizem que 90% da reforma vai ser paga pelos mais pobres. Ora, ou vocês não conhecem os números, ou 90% do prejuízo da reforma vai passar para os mais pobres. E eu não sei de onde sai esse 90% a partir do momento em que o nosso sistema previdenciário é hoje o maior causador de desigualdade social do nosso país. É o programa que hoje transfere dinheiro dos mais pobres, transfere dinheiro do cara que trabalha a vida inteira recebendo um salário mínimo, que vai se aposentar com um salário mínimo para o servidor público federal, para nós parlamentares, para senadores. E é engraçado que a maior parte de todos esses que se dizem contra a reforma previdenciária preferem para si um sistema especial de previdência. Não abrem mão das suas aposentadorias parlamentares. Agora, para a população, um sistema de pirâmide geracional em que os pais são obrigados a escravizar os próprios filhos sem que eles nem saibam da crueldade que estão cometendo. E mais do que isso, ainda falam em taxação de grandes fortunas. Os mesmos que falam em números, 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 cadê os números? Eu acho que, muito provavelmente, eles não leram um projeto, porque o próprio projeto apresenta não só no seu corpo, como na sua justificativa e na carta do ministro Paulo Guedes, todos os números necessários para debater a reforma previdenciária, falam em taxação de grandes fortunas. Quanto a gente vai taxar? Quanto vai ser esse imposto de grandes fortunas? 10%? 20%? 30%? Vamos aprovar aqui o imposto de 100% sobre grandes fortunas? Vamos confiscar tudo o que os mais ricos têm? Vamos pegar tudo o que é negociado na Bolsa de Valores das maiores empresas da Bovespa? Vai dar ali mais ou menos R$ 2,3 trilhões. Dá para pagar cerca de 10 anos de rombo da Previdência. E depois? A gente vai taxar as grandes misérias? A gente vai tirar o dinheiro de onde? Não existe solução mágica, o problema está na despesa, o problema não está na receita. Como é que você consegue sustentar um sistema em que, para cada aposentado, você precisa de cinco trabalhadores? Como é que você sustenta um sistema em que, para cada R$ 1,00 que vai para um trabalhador na iniciativa privada, R$ 9,00 vai para um beneficiário do sistema próprio, dos servidores públicos de Previdência? É absolutamente insustentável e irracional defender um atleta dessas. E outro ponto que também desperta curiosidade é que nenhum desses que combatem a reforma previdenciária apresentam alternativa. E não apresentam alternativa por uma razão muito clara. Existem só três alternativas à reforma previdenciária. E as três são extremamente prejudiciais para a população mais pobre. A primeira a gente conheceu muito bem, nos anos 90 e até durante o governo Dilma, que é a inflação, que é imprimir dinheiro para pagar a despesa previdenciária. E a gente já sabe muito bem que isso não deu certo, congelamento de preço, plano verão, plano... Para concluir, presidente. Plano verão, plano color, todos esses, Dilma, com inflação de dois dígitos, prejudicou principalmente o mais pobre. O segundo ponto seria aumentar imposto. E hoje quem já paga a conta da Previdência é justamente o mais pobre, porque o imposto não está nem no patrimônio, nem na renda, está no consumo. E quando a gente tira dinheiro do Tesouro, como a gente tira dinheiro hoje para pagar a Previdência, a gente está tirando dinheiro do mais pobre, que em regra é quem mais paga imposto proporcionalmente, que em regra é quem mais tem que pegar o pedaço do seu salário para comprar arroz, para comprar feijão, que não tem dinheiro para reinvestir esse dinheiro, para que ele renda mais que a inflação. E a última hipótese é se endividar. Ora, os que tanto falam da dívida brasileira, que tanto discursam quanto os bancos, quer que a gente fique devendo ainda mais para os bancos nacionais, pague ainda mais juros e mande ainda menos dinheiro para a saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, mobilidade urbana. Quero que a presidente é uma alternativa viável do ponto de vista de despesa. Fora disso, é só discurso hipócrita para tentar subir em cima da reforma da Previdência para criticar o governo.